Deus superou tudo, todo o trabalho. As críticas que eu recebi, algumas pessoas disseram, Zucca, como é que tu vai pagar esse time? Zucca, tu vai botar o time na segunda divisão. Mas eu sempre tive muito fé em Deus, os pés no chão. Eu sabia que eu tinha um grupo bom, um grupo forte. E daí o resultado. Foco, 24 horas. Chegamos com um grupo reduzido. Algumas pessoas disseram, pô, tu tem que contratar, tu tem que reforçar o grupo. Eu disse, eu não vou reforçar, porque esses garotos estão aqui desde o início. E eu vou deixar eles até o final. E tá aí o resultado.